Olá pessoal, eu vou começar a ver as funções para imprimir em dev. Então aqui primeiro eu fiz uma rádio. Então deixando a impressão eu vou colocar primeiro imprimir direto, que o retorno vai ser 0. Vou mostrar na tela que o retorno vai ser 1. E aqui no default, aqui no escrão do código, eu botei como o default dele é 1, eu quero que mostre direto na tela. E aqui no exemplo, eu fiz dois, uma string de texto, impressão nessa linha e outra linha. Aqui eu estou dando um preview na impressora, então aqui ele, dependendo da opção ele vai botar na tela ou no relatório. Aqui eu estou mandando a fonte, só para realmente ver que eu posso fazer essas opções. E estou mandando imprimir o texto, end print. Então se eu mostrar na tela, apareceu aqui, ou se eu quiser imprimir, aí ele vai pedir para o gerar no relatório. Como eu estou aqui em CUT FTP, no gerador de IPDF. É isso aí.